Os resultados positivos na arrecadação de impostos e contribuições federais foram apresentados em um balanço feito pela Receita Federal. Em 2017, o governo arrecadou mais de R$ 1,3 trilhão, uma alta real de 0,59% quando comparado com o ano anterior, que somou um pouco mais de R$ 1,2 trilhão. Esse bom desempenho na arrecadação do ano passado, de acordo com a avaliação do governo, foi resultado de alguns fatores, entre eles a elevação da tributação sobre o PIS-COFINS, sobre a gasolina, diesel e etanol, a extensão do benefício de parcelamento de dívidas tributárias com a União, a arrecadação por royalties do petróleo e, principalmente, o aquecimento da economia com a alta do PIB, a soma de toda a riqueza produzida pelo país, além da maior produção industrial, das vendas de bens e serviços, das importações e também o crescimento da massa salarial. Nós temos aí a recuperação da atividade econômica, que já demonstra, a partir do segundo semestre do ano de 2017, uma recuperação, uma retomada do ciclo econômico e também o esforço da administração na cobrança das dívidas. Isso refletiu positivamente no resultado da arrecadação. E esse saldo pode ajudar o governo no cumprimento da meta fiscal com déficit previsto em R$ 159 bilhões este ano. O resultado fiscal que deverá ser anunciado nos próximos dias foi bastante sensibilizado pelo crescimento da arrecadação. Então, o resultado positivo da arrecadação certamente vai ajudar no equilíbrio das contas fiscais.